Olá amigo, você que acompanha a TV Impacto pelo Facebook, eu sou o Gleito Nascimento, repórter da TV O Impacto e a gente volta aqui com esse vídeo para levar até você um alerta. Nós estamos aí num período de verão, onde muitas famílias procuram a praia, as praias aqui de Santarém, então é importante redobrar aí os cuidados, principalmente quando envolve crianças. Esse período, o número de afogamentos na nossa cidade aumenta muito, por isso que o Corpo de Bombeiros está realizando a operação verão, nas praias daqui da nossa cidade. Nós conversamos inclusive com o Sargento Magalhães, que deu detalhes sobre essa operação. Ele deu alerta também que os pais têm que ter cuidado com as crianças, muito cuidado, porque o afogamento é em minutos e você pode não conseguir salvar uma criança de um afogamento. E também para quem gosta de andar de jet ski, de lancha, manter uma certa distância da praia para que não haja acidente. Vamos falar também sobre ingestão de bebida alcoólica. Não combina muito, viu? Você beber e nadar. Geralmente as pessoas acham que bebendo, ingerindo bebida alcoólica ali, vai dar tempo de atravessar de um lugar para o outro e acaba não dando esse tempo suficiente e a pessoa acaba aí morrendo. Só esse ano, de janeiro a julho, foram 25 pessoas mortas, vítimas de afogamento aqui na nossa cidade. Por isso que é importante esse alerta e esse cuidado para todo mundo, desde os adultos até as crianças. Vamos acompanhar agora a entrevista com o Sargento do Corpo de Bombeiros. Com certeza. O Corpo de Bombeiros, principalmente no mês das férias, a Operação Verão está presente nas praias para proporcionar a segurança do nosso banista. Sempre. Então com esse trabalho a gente desenvolve todo um sistema de prevenção, balizamento na área do banista para proteção contra o tráfico de jet ski, lanchas, entre outras situações como a prevenção, orientações sobre todas essas situações. Todos os dias ali, no caso, que somos presentes aqui na sexta, no sábado e no domingo, na praia do Pindambau. Isso significa aí a importância do nosso trabalho, né? Haja visto aí um APA, um posto avançado na Vila de Alterra do Chão, que não atenderá, consequentemente, só a Alterra do Chão, mas abrange toda uma área, até mesmo na Grande Belterra, em outro município, se fizer necessário, estaríamos lá prontos para atender qualquer situação, como já aconteceu, tá? Então você que vem para as praias, vem tomar seu banho, vem curtir suas férias, tome cuidado com seus filhos. A gente costuma dizer que água segura, água na cintura, água no imbigo, sinal de perigo. E é o seguinte, o manual de guarda-vida diz, não deixe a sua criança um braço ao longe de você, ou vá mais longe, não deixe um palma, tá? O afogamento, ele acontece num piscar de olhos. Então não pisque, toda atenção é necessária, 100%. Então a gente orienta sempre a responsabilidade dos pais, com quem você deixa o seu filho ir para a praia, responsabilidade de terceiros, muito cuidado com a situação do álcool, o álcool ele é causador de grandes tragédias. E a gente pede a contribuição de todos. O corpo do bombeiro está na praia, está nos quartéis atendendo todas as ocorrências, mas nós precisamos da ajuda de todos para combatermos o afogamento e a segurança e fazer a segurança efetiva nas praias e que o urbanista volte para a sua casa com toda a segurança. A gente pede aos proprietários de equipamentos náuticos, moto aquática, lanchas, né? Primeiro que a gente tem que ter o Arraes Amador pela Marinha do Brasil, tá? Só isso eles já vão aprender, já vão saber que embarcações motorizadas não ficam na área de banistas, tá? Principalmente a de x-lanche. Tem que fazer manobras a 200 metros da praia, tá? Não ingerir bebida alcoólica e não pilotar gente que não é habilitada, tá? É um equipamento versátil, a moto aquática, mas também requer responsabilidade, porque ela adquire uma velocidade muito grande, podendo causar tragédia, tá? A gente faz a sua orientação nas praias, a gente chega com os proprietários dessas situações e repassamos toda a situação da segurança necessária, né? Não ingerir bebida alcoólica, está com sua habilitação. Inclusive, já contactamos a Marinha do Brasil para fazer força, para unir forças com a gente aqui, para fazer essa prevenção, para que a segurança do nosso banista sempre tem que estar em primeiro lugar. Lá em Alteia do Chão, nós temos dois guarda-vias especialistas na praia, contamos com mais quatro na situação do posto avançado. Aqui nós, graças a Deus, eu tenho o prazer de tirar serviço com especialistas de alto nível, como o Sargento Coen e o Sargento Clay, tá? Me sinto muito à vontade, muito seguro na presença dos meios e a gente faz, com certeza, o nosso trabalho, com todo o amor e carinho para a população de Santarena, para a produção de Belterra e onde nós formos. Representamos o corpo de bombeiros e em todos os lugares procuramos fazer o nosso melhor. Então, venha para a praia, venha se divertir, mas não esqueça, segurança sempre, em primeiro lugar de todos. Transcrição e Legendas Pedro Negri